Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o biólogo Fabrício Assunção. Esse é o canal Bioexótico. Ah, pra quem não sabe, atualmente eu moro em Portugal, moro aqui na Europa. Então, todos esses animais que eu crio são legalizados, são todos com registro aqui em Portugal. Beleza, galera? O vídeo de hoje eu vou voltar à nossa saga de geckos, falar sobre ele de geckos. E essa semana aconteceu algo com peculiaridade... Peculiaridade... Aqui em casa eu vou mostrar pra vocês. É por esse motivo que eu tô com esses três geckos, essas três fêmeas, dentro dessas caixas com água. Então, fica até o final do vídeo pra você entender o que que tá acontecendo com esses geckos. Uma coisa que é comum e, por acaso, aconteceu com três fêmeas minhas. Eu vou falar pra vocês tudo o que tá acontecendo com elas agora. Beleza? Fica até o final. Se já é um inscrito, deixa seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Beleza, galera? Bora pro vídeo. Bom, vamos lá, galera. Por que que eu tô com esses três geckos aqui separados? Vou até abrir aqui as caixas. Não dá pra abrir todos que eu acho que eles vão sair correndo. Já é de conhecimento de todos que os geckos fazem troca de pele e é nesse momento que a gente tem que ter atenção a esses animais. Por quê? Se você não viu ainda o vídeo sobre o outro gecko que eu tenho, o macho, que é o Hanson, ele tem alguns defeitos e tem alguns dedos faltando das patas. E por que esses dedos estão faltando? Porque no momento da troca de pele, o antigo dono dele não teve atenção nisso e acabou perdendo os dedos. O que que acontece? A troca de pele deve começar de um animal saudável. Ela deve começar da cabeça até a ponta do rabo. E às vezes, quando o animal tá por falta de... por alimentação incorreta, por aquecimento excessivo, falta de umidade no terrário, vários fatores podem acontecer com que o animal tenha um pouco de pele nas pontas dos dedos e na ponta da cauda. Isso é comum de acontecer. Muitas vezes eles conseguem remover essa pele e algumas outras vezes não. Então, como aconteceu com três fêmeas minhas aqui, eu devo ter falhado em alguma coisa, talvez. Ou foi coincidência, porque tinha muito tempo que não acontecia isso aqui em casa. Então, eu resolvi separar elas e mostrar pra vocês como fazer quando isso acontecer. O que que você deve fazer? Bom, a princípio, o que que você faz? Pega uma caixa, uma caixa plástica pequena, e você vai colocar água nela, bastante água. Pode colocar um papel toalha pra elas ficarem um pouco melhor acomodadas e colocar aquecimento. Você pode esperar aí uns 30 minutinhos, uns 40 minutinhos, que vai acontecer o quê? Na ponta das... essa daqui não vai deixar quieto, né? Não vai... a Crystal não vai ficar parada não, pra eu mostrar pra vocês. Na ponta das patas delas ficaram... na ponta dos dedos ficaram resquícios aqui de pele. E quando você deixa nessa caixa úmida, no aquecimento ideal pra elas, essa pele vai ficar mole. E aí que você vai só passar o dedo assim na ponta dos dedos dela e vai remover o excesso de pele. A pele que ficou ali grudada. Só que a Crystal não tá querendo colaborar pro vídeo hoje, pelo visto, né? Como ela tá muita... aqui, eu consegui tirar um pouquinho, tá vendo? Parece pouca coisa, gente, mas isso daqui pode ocasionar um estrangulamento da ponta dos membros e amputação também, tá? Se você não remover isso do animal, pode causar amputação da ponta da cauda, amputação da ponta dos dedos. Então, por isso é muito importante você ficar atento. Quando você vê que o animal vai fazer a troca de pele, você tem que fazer essa verificação. Pega o animal, verifica se fez a troca de pele corretamente e se sobrou um pouquinho de pele. Bom, a Crystal, pelo que eu tô vendo aqui, já tá ok. Já vou liberar ela já, porque ela tá... já tá aqui na correria. Ah, gente, a água tá amarela, tá vendo? O que acontece? Quando você coloca muita umidade e o animal aqui dentro, ajuda a fazer ele... Ajuda o animal a defecar. Então, geralmente, quando você fizer isso com o animal, ele vai defecar. Então, por isso que a água tá amarela e não tá aqui apodrecendo, não, tá? Nem é nenhum chá, apesar de que tem algumas recomendações pra colocar chá também pra esses animais. Mas, enfim, vamos fazer dos outros animais. Deixa eu colocar a Crystal aqui no terrário dela. Vai lá, já tá liberada, já. Vaza. Pronto. Agora vamos fazer aqui com a Gaia. Essa data aqui ignora, tá, gente? Isso daqui é... É experimento meu aqui em casa. Tá vendo? A Gaia já não defecou nada. Não fez nada, tá aqui de boa. Vamos ver se a gente consegue aqui... Aqui, ó. Já saiu no meu dedo, ó. Sem fazer esforço nenhum. Tá vendo? Essa pontinha é suja. Então, isso daqui é o excesso de pele que tava. Aí você verifica nas outras patas. Se tem alguma coisa. Só passar de passar os dedos assim, ó. Você já consegue remover. Pelo visto, já saiu também. Porque esse animal, ele come a pele. Então, se a pele estiver muito ressecada, a ponta do rabo... Se a pele estiver muito ressecada, ele acaba não conseguindo arrancar da ponta dos dedos. E vai ficando ali, vai estrangulando, estrangulando até arrancar a ponta dos dedos desses bichinhos, coitadinhos. Tá vendo? Bom, a Gaia acho que já também já tá liberada. Tá tranquila. Colocar ela no terrário dela. Vai lá, Gaia. Vamos agora a Aria. A Aria já tá pronta pra uma troca de pele. Tá vendo que ela tá opaca? Tá bem... Ela tem um amarelo bem alaranjado, com algumas manchas bem alaranjadas. Mas como vocês podem ver, ela tá bem amarela, tá pronta pra uma troca de pele. Tá até saindo aqui já um pedaço de pele dela. Dá pra ver aqui. Então, aqui já não tem, ela já tirou já. Mas como eu achei que tivesse um pouco de excesso de pele aqui... Nossa, ela também tá arisca. Só ela. Como eu achei que tivesse um pouco de excesso de pele, eu também coloquei ela nesse tratamento. Isso não é tortura pro animal, tá, gente? Eita! Isso não é tortura pro animal. Não vai machucar ele, não vai matar ele. É um procedimento muito simples de fazer. Que você vai evitar aí muitos problemas pro seu animal. Olha ela aí. Ela é muito arisca. Tá doido. Também agora, durante o inverno eu evito ficar manuseando eles. Pra não ter muito, muito choque térmico. Não sei se dá pra focar direito aí. Ela tá bem opaca. Tá bem... Bem nítido. Vou ver se eu consigo gravar a... Ei, foge não. Vou ver se eu consigo gravar a troca de pele dela certinha. Vou colocar ela pro terrário dela também, que ela já tá estressando. Bom, galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo desses carinhas aqui até o final. Esse vídeo, na verdade, eu gravei o ano passado. Eu tô com alguns vídeos ainda em atraso aí pra vocês. Mas eu tô colocando tudo em dia pra poder postar novos vídeos, novas atualizações pra vocês, de todos os animais que estão aqui em casa, tá bom? Então, tchau pra elas. Pra eles. Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o seu like, comente o que você achou do vídeo e compartilha com a galera. Valeu, galera. Fui! E aí E aí E aí